E fala pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo para o canal e hoje o pessoal vim trazer um vídeo bem legal, um vídeo de dica, mais um tutorial de como você transferir as suas mensagens do seu WhatsApp para outro dispositivo. Bom, nesse vídeo eu vou usar dois smartphones da Samsung, mas você pode transferir as mensagens do seu dispositivo da Samsung para o seu dispositivo da Motorola, da Xiaomi e também você pode usar sistema diferente, sim, você pode transferir as suas mensagens do seu WhatsApp que está no seu iPhone para o seu Android e do seu Android para o seu iPhone. Nesse vídeo eu vou usar um programa bem conhecido, é um método bem simples e bem fácil, qualquer um pode fazer. Então antes de mais nada pessoal, só quero pedir para você que já é inscrito no canal e curte esse tipo de conteúdo, por favor, clica aqui em gostei, para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho das notificações e sem mais delongas, pessoal, partiu para o vídeo. Então beleza pessoal, voltando aqui, antes de mais nada, só quero falar para vocês que eu estou usando dois smartphones da Samsung, então esse primeiro aqui é o Galaxy A80, esse segundo aqui é o S8 Plus. Bom, nesse primeiro é onde está meu WhatsApp, como vocês podem perceber, eu tenho uma mensagem aqui e nesse segundo aqui, o S8 Plus, eu não tenho acesso ao WhatsApp, beleza? Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou transferir as minhas mensagens desse smartphone aqui, o Galaxy A80 para o S8 Plus. Então como eu já disse no início do vídeo, você não é obrigado a usar dois smartphones da mesma marca, você pode usar um Xiaomi, um Samsung ou então Motorola, ou então você pode usar um iPhone, um Android ou um Android e um iPhone, vai dar certo do mesmo jeito, ok? Outra coisa muito importante, galera, é que você tem que ter os drives do seu smartphone instalado no seu computador. Sim, a gente vai realizar esse procedimento usando o computador em um programa muito conhecido que se chama Dr. Fone. Então mais uma vez, é muito importante você ter os drives originais do seu aparelho instalado no seu computador, ou seja, se você tem um smartphone da Motorola, Samsung, como eu aqui, para você que tem iPhone, enfim, você tem que ter os drives instalados aí no seu PC tudo corretamente. E depois que você já baixou os drives do seu aparelho, você precisa ativar a depuração USB no seu smartphone. Então se você não sabe, é só você procurar aí no YouTube ou no Google como ativar a depuração USB e você coloca a marca do seu dispositivo. Bom, para você que tem smartphone da Samsung, eu vou mostrar aqui como ativar a depuração USB. Então, para você que tem smartphone da Samsung, basta você clicar aqui, ó, no ícone de configurações, descer até lá embaixo, você vai vir na opção sobre o telefone, depois você vem na opção informações do software e aqui é onde mostra o número da copilação, você vai clicar aqui sete vezes, beleza? Você pode até contar sete vezes, vai mostrar que você ativou o modo de desenvolvedor, você volta, volta mais uma vez e depois você vem na opção opções do desenvolvedor, clica aqui, depois você vai descer e vai ativar essa opção aqui, ó. Ela vai estar desativada e você vai ativar a depuração USB, clica aqui em OK. Você tem que fazer esse procedimento nos dois aparelhos. Depois que você ativou a depuração USB, você vai precisar conectar os cabos USB, então você precisa de dois cabos. Então vamos lá, vou conectar aqui o primeiro, cabo USB no meu Galaxy A80, onde estão as minhas mensagens. Como vocês podem perceber, meu computador já reconheceu o meu dispositivo, ou seja, isso significa que eu tenho os drives do meu smartphone instalado aqui no meu PC. O segundo cabo USB, vou conectar aqui no meu S8 Plus. Olha só, como vocês podem perceber aí também no cantinho, ele já reconheceu o meu aparelho. Próximo passo é aqui na tela do PC. Eu vou mostrar para vocês o programa. Esse aqui é o programa, Dr. Fone, um programa bem conhecido. E antes de mais nada, eu sei que muita gente vai me perguntar se esse programa aqui, se esse método é totalmente grátis. E basicamente não, galera. Esse programa aqui tem algumas funções grátis e outras funções pagas. Essa função que a gente vai usar aqui é uma função paga, então você tem que colocar na balança o nível de importância das suas mensagens e o preço a pagar. Então se essas mensagens é muito importante para você, você compra a chave de licença dessa função aqui no programa. Beleza? Para você comprar é muito simples, tá? É só você clicar aqui nesse carrinho. Lembrando que você tem o tempo de teste, né? Você tem alguns dias para você fazer o teste e depois você definir se você quer comprar ou não. Mas aqui você consegue ver todas as funções que tem dentro desse programa. A função que a gente vai usar é essa aqui, ó. Restauro de app social iOS e Android. Ela custa R$ 78,99. Você pode comprar usando o seu cartão de crédito ou via PayPal, que é uma das formas de pagamento mais conhecidas e mais seguras, tá? Lembrando, galera, você não é obrigado a comprar. Como já falei, você tem o tempo grátis de teste. Então você testa o programa para ver se é bom mesmo, para ver se dá certo. E depois, se você gostar, aí você faz a compra. Então é o seguinte, pessoal. Próximo passo, você pode vir aqui no seu WhatsApp. Clica aqui nas configurações. Depois você vem aqui na opção de conversas. Backup de conversas. E aqui você tem que verificar se você tem uma conta adicionada aqui. Né? Uma conta do Google Drive. Você pode definir aqui e colocar uma conta. Se você não tem, basta você clicar aqui. E você pode adicionar uma conta. Ou então, você já escolher uma conta que você já tem. Eu já fiz backup ali, tudo em certinho. É importante a gente fazer o backup aqui antes para a nossa conta do Google Drive. Próximo passo é aqui na tela do PC. Essa aqui é a tela inicial do programa. Como vocês podem perceber, o programa tem várias opções aqui para a gente. Mas a opção que a gente vai usar aqui é essa terceira opção aqui, ó. Restauro de app social. Então clicando aqui, galera, vai abrir essa tela aqui para nós. E nessa tela aqui, pessoal, vocês podem perceber que ele também dá a opção para você transferir suas mensagens do LINE, do Kik, do Vibe e do E-Share. Aqui você encontra várias outras opções. Mas a opção que a gente vai usar nesse vídeo é essa primeira aqui, ó. Transfira mensagens do WhatsApp. Ou seja, para a gente transferir as mensagens de um smartphone para o outro. Então, o próximo passo é só você clicar aqui. Logo de cara, vocês já podem perceber que ele reconheceu aqui meus dois aparelhos, tá? Então, o primeiro aqui, ó, o Galaxy A80 e o segundo S8 Plus. Beleza? Aqui embaixo conectar, tudo certinho. No meu caso, eu quero transferir mensagens do WhatsApp do A80 para o S8 Plus. Caso você queira fazer o contrário, você pode clicar aqui. Mas, enfim, depois que você já verificou se está tudo certo, o próximo passo é clicar na opção transferir. Você coloca aqui sim. Nessa tela aqui, pessoal, ele pede para a gente vir aqui nas configurações. Depois, vir aqui nas opções de conversas. O próximo passo é você ver nas opções aqui, ó, de backup, de conversas. E para você adicionar uma conta aqui do Google Drive, né? Uma conta do Google. E depois você clicar aqui na opção backup. Eu já fiz isso. Para o vídeo ficar mais rápido, você pode voltar. Pode clicar aqui em próximo. Depois, ele pergunta aqui para nós se a gente tem certeza. O próximo passo é colocar sim. E vai começar o procedimento. Nessa tela, ele pede para a gente dar permissões para o WhatsApp. Então, você pode vir aqui, ó, no novo dispositivo. Para onde você está transferindo suas mensagens, você pode clicar em cima do seu WhatsApp e ir nas configurações dele. Depois, você vem aqui nas opções de permissões. E você vai permitir aqui, ó, memória. Você pode voltar. Volta mais uma vez. Clica aqui em próximo. Se ele mostrar essa tela novamente para você, você tem que procurar aqui o seu WhatsApp. Clica aqui. Informações. E vem aqui em permissões. E marca aqui também, ó, memória. Agora você volta. Volta também. Clica aqui em ok. E nessa tela aqui, pessoal, ele pede para a gente logar, para a gente colocar o nosso número no novo smartphone. Então, eu vou clicar aqui. Vou logar. Já coloquei meu número aqui, pessoal. Vou clicar aqui na opção continuar. Depois, aqui no WhatsApp, eu vou clicar na opção continuar. Permitir. Quando mostrar essa tela aqui, você clica na opção ignorar. Próximo passo, você coloca o seu nome. Depois, avançar. Coloca continuar. E olha só, pessoal, como vocês podem perceber, aqui na tela do PC, todas as opções chegou a 100%. Durante esse procedimento, tudo tem que ficar 100% aqui, como vocês podem perceber, para tudo dar certo. Beleza? E aqui no smartphone, como vocês podem perceber, eu já estou com a mensagem restaurada, tá? Aqui no S8 Plus. Então, basicamente, eu só tinha essa mensagem aqui, no Galaxy A80. E aqui no meu celular, para onde eu transferi as mensagens, eu continuo apenas com uma mensagem. Ok? Então, tá aí, galera. Como vocês podem perceber, o procedimento deu super certo. Eu consegui transferir mensagens do WhatsApp que estava instalado nesse dispositivo, o Galaxy A80, para o meu novo WhatsApp aqui, ó. Usando aqui meu S8 Plus. Funcionou perfeitamente. Então, basta você seguir o procedimento corretamente, baixar o programa. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, ok? Lembrando que o programa tem algumas funções pagas, inclusive essa, para poder você transferir mensagens de um smartphone para o outro. mas você tem que ver, né, se essas mensagens são importantes para você, se realmente você quer. E aí, você vai lá e compra a chave de licença do programa, beleza? E como eu já falei para vocês, você também pode fazer transferências de mensagem aí do WhatsApp usando smartphones diferentes, de marcas diferentes, tá? Aqui eu usei dois, ó, da Samsung, mas você pode usar Xiaomi, Motorola, Huawei, OnePlus. Enfim, sistema operacional diferente, como você pode transferir do seu iPhone. para o seu Android, do seu Android para o seu iPhone e vai dar super certo, beleza? Bom, pessoal, então esse aqui era o vídeo. Esse aqui era um vídeo de dica, mais tutorial, para você que talvez comprou um novo celular e está querendo transferir suas mensagens do seu smartphone antigo para o seu novo smartphone. Então, faça esse método, segue o passo a passo que vai dar super certo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e se você quiser ajudar, por favor, clica aqui em gostei. Se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. E pessoal, ficando por aqui, um grande abraço a todos e falou, galera!